Boa tarde. Boa tarde nada. O que você pensa que vai entrando aqui na sala? Assim desse jeito, hein? Meu filho, como é que você me trata desse jeito? Eu diverti jogar ela com os cachorros, isso sim. Mas por quê? Lá no meio da rua. Quem é que você pensa que é pra entrar na sala, que é uma sala de pessoas ricas, poderosas, e entrar desse jeito, hein? Aqui, meu querido, só tem dinheiro. Você aparentemente não tem nada. Vai-se embora daqui. Qual o seu nome mesmo, hein? Ela quer saber meu nome. Vai embora daqui. Uma curiosidade. Eu não digo meu nome pra pessoas como você, tá? Saia daqui antes que eu chame mais pessoas pra não jogar lá na rua. Certo, aquela placa ali. O que que tá escrito ali, por favor? Porque eu sei em óculos. Eu vou ter que ler pra um analfabeto, né? Como você. Miepson, contabilidade. É isso que eu tô vendo. E você não deveria nem estar aqui. Vai embora daqui. Olha aqui, ó. Você sabe ler? Miepson. 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 Eu sou o dono dessa empresa de contabilidade. E você não me acha que nem precisa. É só falar na RH que a pessoa arrogante que tá lá na porta. Você me queira. Tá na rua. Chegou, né? Comunicar aqui. Eu vou sim. A senhora queira ou não. O dono, socorra a senhora. Eu vim lhe pedir pra ir ao médico. Há três meses que tá marcado, eu tenho uma dificuldade imensa de marcar esse médico. Por que que a senhora não marcou no sábado? Hein? É porque a agenda do médico, ela é bem específica e restrita. Pois você não vai. Você não vai. Sabe por quê? Porque eu tô precisando de você aqui. Você não vai sair pra isso, não. Pô, dona Leina, eu vou sim. Vim só lhe comunicar aqui. Eu vou sim. A senhora queira ou não. Pô, dona, socorra. Se a senhora for, se a senhora for, você vai sofrer as consequências. Tudo bem. Já sabe. Eu não vou perder a minha consulta, ok? Até logo. Dona Leina, a minha declaração do dia que eu faltei, que eu fui ao médico. Pois eu nem preciso dessa declaração porque você está suspensa. Cinco dias de suspensão. Suspensa, dona Leina? É, você está suspensa porque você passou por cima das minhas ordens. Eu falei que eu precisava de você aqui, você inventou um tal de médico pra ir, não sei de onde, que eu poderia ter marcado no sábado e você mesmo assim foi ontem pro médico. Não foi? Dona Leina. Então você está suspensa. O dono da empresa sabe dessas suas atitudes com relação a nós funcionários. Eu sou a administradora daqui, querida. Eu não preciso da autorização direta do chefe pra fazer isso, não. Eu acho que essa empresa vai falir, viu? Com essa má administração aí, viu? E coitado do dono dessa imprensa. Essa mulher está se achando, só pode.